Oi turminha, bom dia para vocês que estão aqui comigo. Hoje eu vou fazer com vocês, vai ser uma parte dela devagar, para vocês entenderem todo o processo. E uma parte vai ser acelerada, porque o foco desse projeto é esse ursinho. Esse ursinho aqui, esse tema que eu vou fazer, é um tema meio que de Natal. Então, eu vou colocar num pote de vidro, esses potes grandes de palmito. Então, primeiro eu cortei o tecido, vou pintar o tecido, depois a gente cola lá no pote, para ficar mais fácil, em vez de pintar direto no tecido. Então, gente, eu comecei aqui. Aqui, eu fiz uma misturinha, que eu coloquei uma quantidade de diluente, a mesma proporção de aquarela silk, e a metade de tinta metálica branca. Porque aí não vai alterar o tecido. Nós vamos começar primeiro, primeiro a gente vai começar a marcar todas as regiões. Então, ó, eu vou colocar o meu branquinho. Como o urso é pequeno, não tem problema a gente colocar já no urso inteiro. Como eu sei que ela tem o laço, então, eu já vou deixar mais ou menos essa região do laço aqui, sem tinta. Tá? Porque eu quero essa pintura que eu vou fazer aqui, eu quero ela bem umidinha. Quero ela bem úmida. Então, na hora que eu for colocar a minha tinta, a tinta espalhar bem. Então, nós vamos começar a preencher tudo. Pode fazer aqui também, não tem problema não. Depois a gente vai... Só vou dar uma limpadinha no extensio. Vamos ficar essas marquinhas aqui. Eu já vou demarcar também aqui a região do laço. Pra ficar depois tudo igual. Na hora que eu for passar o outro tom de tinta, pra ele ficar igual. Não dá diferença, né? Porque ele vai secando. Então, pode dar diferença depois. Nesse extensio do ursinho, ele tem um registro aqui, o contorno do corpinho dele, né? Então, fica fácil a gente achar. E o que que eu vou fazer aqui já, antes de eu começar a pintar? Eu vou pegar a cor camussa, muita pouca tinta, tá, gente? Bem pouquinha tinta mesmo. Eu vou pegar aqui o registro, ó. Tá? Aqui tem o registro. E eu vou fazer o quê? Eu vou marcar bem de leve o focinho, pincelzinho quase limpo, tá, gente? É só pra gente poder demarcar e vocês já vão saber por quê. E o pezinho dele aqui, ó. Tá? Pode marcar a mãozinha também. Aqui também tem um lacinho. Pode marcar também esse lacinho, que é pra gente não... Pra gente não passar com a tinta por cima depois. Então, tá vendo? Ó, já marquei algumas regiões. Vamos marcar o laço também. E a orelhinha, que é pra que a gente evite passar por cima. Pode passar a tinta no laço inteiro, pra que ela fique de uma cor uniforme, né? Aqui. Pra que fique tudo igualzinho. Porque assim, na hora que a gente for pintar, a gente evita passar em cima das regiões que vai pintar. Ok? Então, maravilha! Agora, nós vamos começar a escurecer. Vou me encaixar lá a primeira parte. A gente já sabe onde tá o focinho, onde tá o pé, a gente já sabe onde tá tudo. E eu vou começar com siena natural. Eu tô usando o número 2 da Condor 462. E a gente vai começar pelos cantos. Tira bem o excesso da tinta, bem o excesso mesmo. Tira bem o excesso da tinta. Tira bem o excesso mesmo. E a gente vem preenchendo. Tá vendo, ó? Lá onde eu marquei, das orelhinhas, do laço, por que que eu tô deixando aqui algumas partes? Porque é esse pezinho daqui que tá, que eu não preenchi, né? Mas eu sei que tem. Porque depois que a gente terminar, aí a gente vai trabalhar a pintura gestual, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pronto. A gente vem marcando bem, deixei as partes. E agora a gente vem pra segunda parte. Nessa segunda parte agora, a gente vai vir com o branco. Puxar mais pra cá. Se você ver que sai fora, é só você puxar o extenso, ó. Tá vendo? Isso é perfeitamente normal acontecer. A gente marca aqui. Como ele é um símbolo pequeno, a gente consegue pintar mais rápido. Pronto. Pronto. Agora sim. Nós vamos encaixar aqui a mãozinha. O pezinho. E agora a gente vai vir com o branco. Com esse mesmo pincel sujo de siena natural, a gente vai vir com o branco aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra gente marcar a separação do pezinho. E agora a gente vai vir com o branco aqui. E aqui, gente, a gente posiciona aqui novamente. Tá vendo? E você vem só aqui na parte de cima. Iluminando, tá vendo? Você encaixa lá. E aqui na parte de cima, a gente vem iluminando. Também pra separar o pezinho. E aquela que você marcou aqui em cima, você dá uma escomaçada nela. Nós vamos puxar pra cá. A gente agora vai fazer o focinho. Isso, vamos encaixar certinho. Pegar um pouquinho do siena natural. Misturar com o branco. Bem preenchendo. Bem pouquinho do siena. Já marcamos o focinho dela também. E vamos marcar as orelhinhas. Aqui, gente, a gente vai fazer assim, ó. Você vai iluminar a parte de cima. E mais o meio. Tá vendo, ó? Deixando uma beiradinha aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixando uma beiradinha aqui. E as orelhinhas aqui também. Vamos já iluminar as orelhinhas. A gente tem uma parte aqui. Tem uma parte aqui. Só encaixar certinho, tá vendo? Você encaixando o focinho, os pezinhos, você consegue achar essa parte. Ok? Ok. Legal. Agora, a gente vai ver... Com a cor marrom. E a gente vai fazer um pouquinho mais de sombra. Aliás, vamos vir com o branco primeiro? Vou limpar meu pincel. Eu vou iluminar algumas áreas. Então, vamos vir com o branco primeiro. Iluminando. Ó. Vamos iluminar primeiro. Ó, tô vindo só com o branco agora. Enxuga bem o pincel, tá? Nós vamos iluminar algumas regiões. Ó. Aqui. Um pouquinho acima do focinho. Que é onde vai ficar os olhinhos. E aqui a barriguinha. Bem aqui no meio, ó. 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 Vamos colocar os olhinhos. Os olhinhos eu vou marcar com o siena. O focinho também. Pra eu saber onde eles estão. Aí. Agora sim. Agora a gente vai pegar o marrom. Agora a gente vai pegar o marrom. Que a gente já sabe, ó. Tá vendo? Onde tá todas as divisões dela. Agora com o marrom. A gente vai vir escurecendo. Eu vou começar com o pituar. Mas depois eu vou trocar o meu pincel. Ok? Então eu vou começar com o pituar. Ó. Tirar bem o excesso. O excesso. Tirar bem o excesso de tinta. E aí você vem puxando a tinta pra frente. Então essas bordinhas aqui. Essa lateral. Primeiro eu vou fazer com o pituar. Ó. Tira bem o excesso da tinta. Precisa acertar certa. Ótimo. Agora o resto. A gente vai fazer, ó. Eu vou esticar essa tinta pra cá. Perto de onde tava o olhinho dela. Agora a gente vai voltar. Mas agora eu vou trocar de pincel. Esfumaça bem. Acertando aqui pra não ficar bem certinho. Agora eu vou trocar de pincel. Porque a gente vai trabalhar agora. Com ele livre. Então, ó. Vou pegar até um pincel menor. Deixa eu pegar o menorzinho. Peguei um pincel mais molinho. Esse aqui é o número 4. O código 421 da Condor. Que agora a gente vai trabalhar. Os cantinhos aqui, ó. Então, pra fazer essa pintura aqui. Eu peguei agora um pincelzinho mais... Mais molinho. E menor também. A gente vem com essa sombra aqui. Se você achar que tá muito mole, você pode pegar o pincel normal. Ó, o lixado é parado. E também dá, tá? É que com esse tecido, ele é bem... Bem molinho. Então, eu gosto de usar... Ó, a gente vai marcar aqui, ó. A divisão do pescocinho dela, tá vendo? Ó. 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 E vamos sombrear. Em volta do pezinho dela. E aí, você vem esfumaçando. Você vem limpando o pincel. Bem pouquinha tinta, tá, gente? Quase nenhuma tinta. Meu pincel, ele tá quase sem tinta. Ó. Bem pouquinha tinta, você pega a tinta e ainda tira o excesso dela. Ó. Vamos marcar aqui. Vamos dividir bem o pezinho. E agora, você vem limpando o pincel. E agora, a gente vai sombrear aqui, ó. Em volta do focinho dela. Cuidado pra não passar por cima do olhinho, que você já marcou. E você marca e esfumaça. Ó. Esfumaça a tinta pra cima. Ó. 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 E agora nós vamos dividir o pescocinho dela de novo. Reforça a pintura. Enquanto dá uma secadinha, nós vamos pegar agora aquele pincelzinho que tá sujo, com o marrom, e agora você vai passar levemente aqui em cima. Ó, bem aqui assim em volta. Acachando certinho, né? Ó, bem de leve. Você vem escurecendo o pezinho dela. Em cima daquele branco que a gente colocou, você dá uma demão de cinta. Agora eu vou marcar aqui o lacinho dela da cor que nós vamos pintar, pra gente poder terminar, pra gente poder fazer a sombra e terminar isso aqui. Não tem problema que pegou aqui, por causa da cor que eu vou colocar. Então, gente, ó, nós vamos já agora marcar bem marcadinho o laço. Eu vou passar aqui aquela misturinha de novo, do diluente. Agora a gente vai marcar bem o laço, pra gente poder fazer a sombra. Então, a gente precisa marcar bem o laço. Pelo menos as pontas, tá vendo? A gente não vai esperar secar muito essa tinta, a gente vai marcar o laço e já vai fazer o laço. Pra nós não termos problema depois. Então, gente, ó, a gente encaixa o laço aqui e já preenche, ó. Se secar, você tá aí naquela misturinha de diluente com a aquarela silva e se secar, você vem preenchendo. Agora aqui a gente vai ser um pouquinho mais breve, né, pra tinta não secar e a gente não ter problema. Se vocês repararem que algum lugar tá secando, você... Você pega o diluente, passa o diluente que ela espalha. Então, agora nós vamos fazer aqui, ó. A sombra Do laço, tá vendo? Então, ó, você contorna E vem esfumaçando. E aí E aí E aí E aí E aí E vem esfumaçando ela. Aqui a gente, nessa região do laço, a gente não vai fazer uma sombra tão forte, não. Ó, a gente não vai fazer uma sombra tão forte, não. Ó, nós vamos marcar aqui e sombriar a esfumaçando. Tá vendo, ó? E vamos subindo devagar. Ó. Bem aqui na pontinha, você deposita a tinta e vem trazendo ela pra cima. Aí. E agora, nós vamos pintar essa parte aqui no meio, o pé dela, só com o marrom. Então, vamos achar a primeira parte, que é essa. Vou encaixar o pé aqui. Aqui. Nós vamos pintar essa primeira parte. Só com o marrom. Põe a segunda parte. Aqui. Ótimo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com essa parte maior aqui. Nós vamos voltar com a sinhela natural. Tá vendo? Ó. A gente vem passando siena aqui em volta. Agora que a gente já sabe onde ele tá, a gente volta aqui com siena. esse lado e esse lado e esse lado. Ó. Agora sim. A gente vem com um pouquinho de branco para iluminar o lado de cima e esse aqui de baixo e vem puxando aqui devagarzinho. E o mesmo com esse pezinho aqui. Prontinho. E agora nós vamos voltar com o marrom de novo e vamos colher um pouquinho mais, porque ele começou a secar, então ele começou a sair essa tinta. Agora que já está tudo bem marcadinho, tudo bem certinho, a gente volta com o marrom. E vem, ó, marcando. Não vem muito aqui embaixo, a gente está dividindo o pescocinho, lembra? Então você não vai trazer muito para cá, não. Ó, a gente vai marcar de leve. Agora a gente vai vir com o marrom e de leve nós vamos marcar o lado de cá. Bem de leve, bem na pontinha. Embaixo também, mesma coisa. Esfumaça aqui em cima. Ó, pode vir esfumaçando tudo aqui. E também, aqui também. E agora a gente vai voltar com a pintura gestual. A gente vai fazer na sombra agora e com... Depois que ele estiver bem seco, bem seco, a gente pode vir, se você quiser dar um pouquinho mais de profundidade, você pode vir com terra queimada. Dá um pouquinho mais de profundidade. Ele tem um lacinho aqui, mas eu não quis pôr, não. Vou fazer assim e o lacinho. E aí E aí E aí Pronto, a gente vem separando bem, marcando bem, uma mão. Pronto, a gente vem separando bem. Pronto, a gente vem puxando para cima, a gente vai esfumaçando e puxando para cima, mas não até o final. Pronto, coloca a tinta virada de um lado só, que ele vai riscar, tá vendo? Depois você esfumaça. Em volta de todo o focinho, a gente também vai marcar bem. Deixa sempre um risquinho aqui embaixo, para ficar escuro, claro e escuro. Se precisar, você ilumina com o branco depois. Aqui em volta do olhinho, na parte de baixo, a gente também vai escurecer, tá vendo? Em volta do olhinho todo, você pode escurecer. Aqui, ó, o cantinho do olho. E aqui embaixo, deixando aquela linhazinha aqui. Escurecer bem aqui, ó. A gente vai seguir, né, o contorno do pescocinho. Aqui em volta do laço, eu não vou mexer mais, tá? Não vou vim com sombra, não vou vim com uma, não vou vim com nada. Vou deixar assim. Do jeito que tá. E agora aqui, a gente vem limpando o pincel. Tá bom? Vai escurecer um pouquinho mais essa barrilha. Então, você vem só limpando o pincel. Sempre lembre de pegar bem pouquinho a tinta, tá gente? Bem pouquinho a tinta mesmo. E vamos agora aqui escurecer mais aqui. Aqui e aqui. O lado de cá. Aqui, gente. Como eu não fiz o lacinho, tá? Tem um lacinho aqui. No extenso, ele tem um lacinho aqui embaixo. Como eu não vou fazer esse lacinho, então, como que eu vou marcar esse bracinho dele aqui? Eu vou fazer isso aqui, ó. Essa parte que tá aqui do ladinho, seria o do braço, ok? Porque ele tem a divisão aqui do meu lacinho. Como eu não vou fazer o laço. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou puxar ele um pouquinho pra cima. Ó, vou encaixar aqui de maneira que encontrem o pescocinho e o pezinho. E eu vou fazer uma luz só aqui, ó. Só pra demarcar. Peguei um pouquinho de branco mesmo e demarquei. Porque, na verdade, eu vou ver o marrom e vou agora dividir aqui, ó. Eu vou fazer uma outra sombra aqui, ó. Pra gente dividir a barriguinha do bracinho. Tá vendo? Vem esfumaçando. Aqui fica o bracinho atrás. Se você não quiser, você não precisa nem fazer essa divisão. Você deixa como tava e fica só a barriguinha mesmo. Tá vendo? Que eu prefiro deixar assim, sem o bracinho. Mas se você quiser dividir, é só você colocar o bracinho aqui. Pronto, gente. Agora... Desculpa. Com o pincelzinho menor, eu vou voltar lá no olhinho. Eu vou pintar esse olhinho todo de branco. A gente vai passar o preto depois, mas agora... Ele vai ser branco. Tirei o excesso, né? Pra não entrar debaixo do... Do extensio. A gente vai dar a primeira demão. Vou esperar secar. Ó. Dá uma morradinha. É só vir com a pontinha da unha aqui. Tá certo. Pronto. Por que não faz os dois olhinhos igual, viu? Pronto. Pronto. E agora, aqui onde tá a bochechinha, a gente vai vir iluminando. Pronto. Pronto. Então, ó. Eu vou iluminar mais aqui embaixo. Perto do focinho. E em cima, de leve Só pra tirar a marca do pincel Mas o foco tá aqui Ok? Vamos ajeitar aqui O marrom Bem devagarzinho A gente acerta Sobe, dando o toque E deixar secar E a gente volta de novo Agora com a tinta caburça A gente vai começar A iluminar Essa coelhinha aqui Antes disso Esqueci de uma coisa A gente precisa retocar aqui Com o marrom Sombriar com o marrom Eu dei só uma de mão Precisa dar mais uma Já ia me esquecendo aqui Tem que ir de leve Sombriar com o marrom Não muito forte Ó Aqui também Vou vir um pouquinho mais pra cá Pronto Esse lado aqui também Não muito forte agora, tá? Mais aqui, ó Eu tô bem de levinho com o pincel Agora sim Agora a gente vai vir com o camorça E a gente vai começar a iluminar Vou usar um pincelzinho chato Tira lá o excesso E agora a gente vem Iluminando Você pode vir com o camorça puro Ou você pode misturar ele um pouquinho com o branco Ó A gente vem bem aqui, ó Bem nessas divisão do pezinho Ó Desenluminando, ó Tirando aquela Tirando aquela marca do Do stencil, né? Ó Contorna o pezinho E esfumaça Não até o final Aproveitando que a gente tá com o camorça A gente também vai fazer uma luz Aqui no centro, ó A gente vai iluminar um pouco mais o centro Deixando as bordas Ó A gente vai iluminar um pouco mais o centro A gente ainda não vai vir com o branco, tá? Por enquanto é só o camorça A gente vai iluminar um pouco mais o centro Aqui agora, ó A gente também Vai fazer uma divisão aqui, ó Tá vendo? Ó Também vai marcar aqui Mesma coisa do lado de cá Ó Tá vendo? A gente vai marcar aqui e no centro Viu, ó Fiz uma marquinha aqui E uma marquinha no centro Agora eu vou iluminar aqui, ó A bochecha dela Por enquanto a gente tá usando só o camorça Ok Ó Devagarzinho Você vem iluminando Ó a barriguinha dela Aqui no pescocinho, ó Aqui no pescocinho, ó Onde a gente dividiu, lembra? Ó Esse é esfumaço Agora a gente vai voltar com o marrom A gente vai fazer uma sombra aqui também, ó Ó Vamos seguir aqui, ó Tá vendo? E aí você esfumaça pra não ficar aquela tinta parada A gente pode fazer uma sombra aqui, ó A gente pode fazer aqui também, ó Aqui embaixo Tá vendo? E segue a linha do desenho, ó Tá vendo? Ó E segue a linha do desenho Deixa bem, uma coisinha bem suave Pra não sair muito daqui, ó Não sair muito do que você já tem aqui Aqui a mesma coisa Vamos retocar aqui, ó Você retoca aqui, ó Pra parecer aquela dobrinha da Pézinho dela Vou retocar mais um pouco a sombra aqui Aqui Tá bem carinho Tá bem carinho É demorado, mas é assim mesmo Demorado, mas E aqui perto do focinho também Também vou retocar Aqui perto do focinho É uma região onde tem que ter mais Mais sombra Aqui perto do focinho E aqui perto do focinho Aqui perto do focinho Já tem que ter mais sombra Agora sim Com o pincel sujo Eu vou pegar um pouquinho do branco Bem pouquinho a tinta E agora eu vou Separar aqui Com o branco Pincelzinho sujo Um pincel sujo de marrom Agora sim, a gente vem com o branco A gente vem marcando aqui Todas essas áreas Positiva a tinta E a esfumaça E aqui Aqui em cima Vem não Separar bem Mãozinha E a esfumaça Fumaça pra cá Pro centro Aqui o pezinho também Ó, o pezinho todo aqui, ó Nós vamos contornar ele E a esfumaça Bem pouquinho a tinta, tá gente? Eu tô usando Muito pouquinho a tinta E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo? Eu tô puxando uma luz aqui, ó, atrás do olho. Não embaixo. Atrás do olho dela. O lado de cima. Ó, tô reforçando aqui embaixo. Vou voltar com o esteste aqui. Cadê essa parte? Aqui. Aqui eu vou colocar o branco puro. Colocar o branco puro aqui. E aqui. Quero ele bem branquinho. E o focinho, a gente vai iluminar aqui a parte de baixo. Aqui, ó. Iluminar bem essa parte aqui. A gente vai colocar bem bastante branco. Pra iluminar bem. E vamos agora pintar o laço, né? Vamos lá pintar o lacinho. Depois a gente volta pro olho e pro focinho. Pronto. Agora a gente vai pintar o lacinho. O lacinho, eu vou vir com a cor lavanda. Estugar bem o seu pincel, se ele estiver molhado. Tira bem o excesso da tinta. E aí vem. Com o lavanda. E aí vem. A gente vem com lavada, vamos fazer aqui o laço. Bom, sem tirar o extenso ainda do lugar, agora nós vamos pegar o pitaia. Com a cor pitaia, a gente vai fazer a sombra. Então, tirar bem o excesso do pincel e você vem nos cantinhos, vou proteger aqui, também não. E deixa esse meinho branco, tá vendo? Mesma coisa, pega lá o pitaia, tira bem o excesso. Essa parte do meio, a gente não vai deixar pegar ainda. A gente só tá, por enquanto, fazendo uma sombrinha. Aqui embaixo, tá os outros pedaços do laço. Então, ele tá bem aqui, ó. Encaixar, ele tem o... Ele tem o registro em volta do laço, então você consegue encaixar direitinho. E essa parte aqui do centro, ó, você vai escurecer ela todinha. Ó, que é a parte de baixo. Eu vou marcar aqui de leve... Só pra eu conseguir... Fazer a sombra. Então, eu vou marcar só pra fazer a sombra, mas... Depois nós vamos preencher ela, vamos pintar ela. Então, agora, ó, com o pincelzinho bem... Bem sequinho, hidratado. A gente pega o pitaia e a gente vai fazer a sombra aqui, ó. Em volta dele. Bem aqui, ó. Tira bem o excesso da tinta. E vem. Agora, antes dele secar... Antes desse laço secar, a gente já vai vir com o branco... E vai vir aqui iluminando, ó... Antes dessa pintura secar. Vamos limpar bem o pincel. Ó, você pega o branco... Antes de secar... E já vem iluminando, ó... Aqui em cima... Tá vendo? Bem acima do laço... Aqui também... Aqui em cima também. A gente ilumina e depois a gente escurece. A cor aqui a gente vai fazer, ó... Sem deixar... Pegar essa partezinha de baixo. Você vai vir com o branco, ó... Não vai deixar pegar aqui embaixo, ó... Até o final. Você vai deixar uma linhazinha aí de... De alguns milímetros. Vamos falar assim... Sem deixar pegar. E aqui... Essa linha aqui, ó... Mais forte. Com o branco. Vou retocar. Ok, gente, ó... Parte de cima aqui do laço bem marcadinha. Vocês vão conseguir marcar melhor quando vocês esperarem secar, né? Porque agora... A pintura tá molhada. Então, ela não vai... Pegar muito bem. Mas após a secagem dela completamente... Vai ficar melhor. Então, ó... A gente vem aqui marcando de novo. Então, você risca... E faz a sombra pra cima. Ó... Então, você risca... E faz a sombra pra cima. Ó... Risca... Com a lateral do pincel, ó... Você risca... E puxa a sombra pra cima. Ó... 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 Amém. Não tem problema se ficar marcado aqui, né? Não tem nenhum problema. A tinta tá molhada, você consegue perfeitamente espalhar. E mesmo porque se ficar essa marquinha, você pode depois... Fumação, né? Agora a gente vem fazendo algumas divisões aqui, ó. Fumação. 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 Agora a gente vem com o branco. Fumação. Fumação. Você vem afinando, ó. Fumação. 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 Ó. Fumação. 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 aqui. Mesma coisa aqui. Contorna e vai afinar. Ó. Coisa aqui, ó. Esfumaça pra cima. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente tem que esperar secar para poder voltar aqui e continuar com esse laço. Vou voltar com a pitaia e vamos escurecer aqui, ó. O lado de cima. Vem na tinta, tá molhada. Então, vamos esperar secar, mas a gente volta para poder dar o acabamento. Do jeito que tá, não dá. Vamos fazer as outras partes aqui. Aqui já deu, já. Tem que esperar secar agora. Pegar mais um pouquinho do branco. A gente vai iluminar agora mais o centro aqui, ó, da bochechinha dela. Pronto. Agora, com um pincelzinho menor, vamos retocar aqui os olhinhos. Os olhinhos agora, nós vamos retocar mais a parte de baixo. Cadê aqui e aqui? Vamos retocar, ó, mais aqui embaixo. Com um pincelzinho menor, a gente vai vir pro preto. Fazendo aqui, ó. Aqui é mais fácil fazer na mão livre do que com estêncil, viu? Aí, fizemos o primeiro lado. Vou fazer o segundo agora. O segundo, o outro lado, o olhinho já vai ser mais aqui, ó. A gente já tem uma referência, agora a gente vem com o pincel filete. E vem acertando, ó. Vocês viram que eu deixei uma pontinha de branco aqui. Se vocês preferirem, vocês podem preencher tudo também. Aqui, ó, tá vendo? Pode preencher tudo, não tem problema. Ele só vai ficar um pouco maior que o outro. Então, eu aconselho vocês a deixar aquela linhazinha que eu deixei aqui de branco. Deixar ele mais redondinho, né? Fica mais bonitinho. Narizinho, eu vou aproveitar que eu tô com o filete, eu vou pintar o nariz com o filete mesmo. Tá, ó. Não vou pôr o stencil, porque pode borrar, mas você pode usar o stencil pra você pintar essa parte. E como eu ajuntou o filete, então... Assim, ó. Vou testar a análise, ó. E não vai, deixando. Aqui, ó. Ó. Calma. Dá bastante cuidado, porque ele tá bem molhadinho. Vamos deixar secar para não borrar. Se quiser, você pode fazer aqui. Os cílios. Só puxar, daqui de baixo mesmo. No extenso. Não tem, mas a gente vai fazer o restinho da boca aqui. Então, bem aqui embaixo, a gente faz um risquinho aqui. Bem aqui embaixo e puxa. Tá? Pronto. Agora a gente vai pegar o pitaia. Pitaia não. Vamos fazer o orelhinho primeiro. A orelhinha. Vou pegar um rosinha. Pode ser aqui o rosa. Rosa escuro. Pode ser esse. Bem de levinho. Tira bem o excesso da tinta. E a gente dá uma rosadinha aqui, ó. No cantinho da orelha. E lá no outro cantinho também. Tira bem. Tira bem o excesso. Qualquer coisa, você põe um rosinha mais... Mais claro ainda. Pronto. Agora sim. Com o pitaia, a gente vai pegar o filete e vai contornar esse laço aqui. Ó. Fazer o lado de cá primeiro pra não borrar, né? Tá bem pouquinho a tinta no pincel. Não diluir ela. Aí eu borrei meu desenho. Tanto cuidado e já acabei borrando ainda. Já vou arrumar. Vamos arrumar o olhinho ali que eu borrei o olhinho. Eu vou arrumar aqui. Eu borrei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, caramba. Ó, aqui borrou, né? Com o preto. A gente arruma assim, ó. Você pega a água, ó. É só passar. Porque a tinta, ela está praticamente seca. Quando a tinta está seca, é só você pegar a água, ó. Um pincel limpo. E aí você tira. Pronto. Resolvi o problema. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá vendo? Eu borrei, mas como a tinta estava seca, é mais fácil de arrumar. E aí vamos voltar com o preto. Consertar o olhinho dela. Vou deixar secando aí, porque... Vou fazer arte de novo. Antes da gente continuar... Eu vou pegar um pincelzinho limpo. Tá? Vou pegar um pincelzinho limpo. Eu vou misturar a cor ocre ouro com branco. Então, gente, nós vamos pegar aqui as cores, ó. Ó aquele ouro com branco. Eu tenho aqui... Esse meu pincelzinho. Ele é da Castelo. Número 12559. Ele parece a pata de vaca. Que ele é um pincelzinho meio chanfradinho, ó. Como se ele fosse na diagonal. Mas dá pra fazer também com o pituá. Tá? Aí a gente vai misturar aqui o ocre ouro. Vamos misturar aqui o ocre ouro com o branco. Ó. Se amassa bem ele assim, ó. Tá vendo, ó. Tira o excesso de tinta. E espalha bem ele assim, ó. Tá dando pra ver? Depois que você fizer isso, com a ponta do pincel... Vem dando batidinhas, ó. Tira bem o excesso da tinta. Ó. Vem dando... Batidinhas. Ó. Cria o ouro com o branco. Tira bem o excesso do pincel. Ó. Essas batidinhas é que dá o efeito... Daquele flocado. Ó. Mais aqui nas bochechinhas. Ó. Mais nas laterais. Aqui, ó. O pezinho. Não tem problema que pegar aqui na... No meio da patinha. Ó. Aqui. Mesma coisa, ó. Aqui embaixo e vem contornando. Agora a gente vai pegar o branco puro. Tira bem o excesso do branco. Branco puro. E agora muito cuidado. Tem que tirar bem o excesso do pincel. Ó. Tira bem o excesso. Tira bem o excesso. E agora a gente vem com o branco. Só em algumas regiões, ó. Aqui em cima. Mais as regiões de luz, ó. Tá vendo? Você vai vir com o branco puro, mas mais nas regiões de luz. Ó. E vem depois só limpando o pincel. Ó. E vem depois só limpando o pincel. E vem depois só limpando o pincel. Colocando nas outras regiões. Prontinho. Com o pincelzinho pequeno, a gente vai pegar o branco e vamos fazer uma luz. com esse narizinho aqui. Tira o excesso de tinta e a gente vai fazer essa luz aqui, ó. Tira o excesso de tinta e a gente vai fazer essa luz aqui, ó. Olha aí. Desse jeitinho mesmo, porque ele está com bastante tinta, então não estou conseguindo esfumaçar, mas deixa assim. Vou fazer os olhinhos agora da ursinha. Vou fazer os olhos agora da ursinha. E agora com o marrom, a gente vai fazer alguns pequenos fiozinhos de leve. Aqui, ó. Contorna de levinho, está vendo? Em alguns lugares. Um. 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 contornar, para dar um pouquinho de forma para esse urso, mas não precisa ser nele todo nem muito forte. Só de leve, tá bem? Só para dar um pouquinho de forma para a ursinha. Pega só uns pedacinhos. Aqui para marcar algumas regiões. Aqui para marcar algumas regiões. Pega a bochechinha dela. Vou dar uma coisinha aqui para a bochecha. Pegar um rosinha aqui, peguei o rosa ciclone. Fumaça bem. E vamos terminar aqui esse lacinho dela. A gente pega a pitaya, vamos retocar aqui o laço dela. Vou fazer um somar mais forte aqui. Vou deixar um somar mais forte do lado de cima. Pode retocar um pouquinho aqui. Bem no meio. E agora o laço, né? Então, tira bem no excesso, vou pegar o branco agora. E vamos começar aqui, ó. Ó. Vai primeiro iluminar a parte de cima. Ó. Ó. Fumaça. 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 Tinta. Fumaça. Fumaça. Essa tinta. Aqui, ó. E vamos retocar. Só mais aqui embaixo, ó. Essa vez não precisa subir tanto não. Vai dar uma esfumaçadinha. Só mais aqui embaixo, ó. Prontinho, é isso Então, pessoal, é assim Até aqui o projeto A ursinha tá terminada Até aqui nesse projeto Eu fiz ele com o passo Normal Com a velocidade normal Agora eu vou fazer o resto do projeto E eu vou fazer ele mais acelerado Então, se você quiser ver como que vai terminar Como que ele vai ficar acabado Só assistir até o final Pra vocês terem uma ideia Pra fazer alguma coisa Mas o principal foi a ursinha E eu fiz ele normal, num passinho lento Ok? E se você quiser ver como vai ficar o resto do projeto É só olhar Que agora o resto todinho do projeto Eu vou fazer ele já com o passo acelerado Ok? Então, vamos lá agora pra próxima etapa Com o vídeo acelerado Com o vídeo acelerado E aí 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 E aí